De forma geral, nós que somos mulheres, que somos meninas, a gente é ensinada desde pequenininha a treinar, nós somos treinadas, né? Pra ser as responsáveis pelo cuidar da casa, é ou não é? A senhora vai falar pra mim que não é? A senhora vai falar pra mim que não é? Ah, então, a gente já fala que tem que cuidar da família, tem que cuidar dos pais, dos filhos, do sobrinho, do neto. Essa é uma construção social que vem sendo desenvolvida há muito tempo, não é de hoje. O professor de história vai poder falar pra gente depois se é verdade ou se não é. Só que hoje a gente vai conversar mais sobre isso, a gente vai debater porque essa sobrecarga que é gerada pelo desequilíbrio na distribuição das tarefas afeta muito a saúde física e a saúde mental das mulheres. Sem falar nos impactos pessoais e profissionais também. É aquele negócio de que a gente tem que dar conta de tudo, isso aí precisa acabar, né gente? Porque a gente não consegue dar conta de tudo, a Mari vai falar sobre isso com a gente também. E tem alguns dados que eles são bem impressionantes, viu? Algumas pesquisas falam que as mulheres dedicam mais de 60 horas semanais de trabalho não remunerado, ou seja, aquele trabalho que ela faz em casa e que ninguém vê. 75% de todo o trabalho que é exercido pelas mulheres não são remunerados, são trabalhos invisíveis. É muita coisa, né? Então essa pauta é tão importante que ela foi até tema da redação do Enem desse ano. E muitos alunos ficaram perdidos na hora de escrever, não sabiam nem por onde começar. E é sobre isso que a gente vai ampliar a nossa roda de conversa agora e falar no Mais Mulher. Roda a vinheta. Quadro Mais Mulher Muito bem, então hoje o nosso tema é invisibilidade no trabalho e de cuidado realizado pelas mulheres. Vou começar, posso começar pelas meninas, professor? Por favor. Por uma questão de gentileza? Claro. Doutora, você como advogada, às vezes acaba recebendo muitas mulheres clientes no seu escritório com queixas, né? De repente, família. Na verdade, aquela mulher que cuida da casa, cuida dos filhos. O que eu vejo, às vezes, quando vou fazer um divórcio consensual, por exemplo, onde tem a participação do futuro ex-marido ali. Ele olha e fala, ela nunca trabalhou porque não quis. Ela não fazia nada. Tinha a vida de madame. Só que ele não via que aquela comida, ela que fazia, a casa, quem administrava era ela, tudo. E esse trabalho é como foi o tema mesmo. Ele não é reconhecido. Ele não é reconhecido nem pela sociedade, nem pelo judiciário. Então, muitas vezes, uma mulher que passou a vida cuidando da família, da casa, por exemplo, se ela casou pela separação de bens, ela vai sair num prejuízo financeiro absurdo. Então, isso é generalizado. Eu imagino mesmo que na redação do Enem, assim, ainda mais os jovens não tinham a menor noção do que é falado ali, porque isso é tão invisível que não é visto por ninguém. Sim, é algo subentendido, né? A gente cresce achando que, eu, por exemplo, eu vou falar a verdade, eu sou filha única, a minha mãe sempre deixou tudo absolutamente em ordem na minha casa. Quando eu saí da casa da minha mãe, que eu casei, falava, gente, mas nossa, a roupa não se lava sozinha, não se passa sozinha, a comida não se faz sozinha. A gente tem essa ideia de que, né, a gente realmente não vê que existe um trabalho depois do trabalho. Acho que nós mulheres, né, até quando eu vi o tema da redação do Enem, eu juro que eu parei uns cinco minutos pra entender do que... Eu falei, meu Deus, o que é pra escrever aqui? Falei, imagina esses adolescentes, quem vai prestar o vestibular? Aí depois eu falei, meu Deus, tá, calma. Já sei do que eles estão falando, porque é tão comum, é tão comum e é tão empregado a gente, a obrigação que tem que ser feita, que você não percebe. Sim. Não percebe mesmo. Sim. Né, então assim, as pessoas não tendem a ter esse olhar, porque nós mulheres também não temos. Sim. Porque você foi ensinada de uma forma, eu fui ensinada, acredito que você também. E a gente cresce com isso. Então, quando chega na fase adulta, mesmo que você não saiba, é automático que o olhar social, esse trabalho seja do feminino. Então, tudo bem, você chegou lá casada, você não sabia muito bem como fazer as coisas, imagina porque tinha alguém que fazia pra você. Mas eu tenho certeza que automaticamente você já foi se virar pra resolver, pra não deixar que o seu marido fosse resolver, porque é empregado a nós mesmo que a gente não saiba, que a gente se vire com isso. Então, nesse dia a dia, você de fato não vai vendo que você faz uma quantidade de coisas trabalhosas, mas que você tá fazendo todo dia, porque você já acostumou. Ó, tem inclusive um vídeo que é a nossa produção maravilhosa, produção, a melhor produção e assistente de produção, do mundo é do ver mais, separaram pra nós com a Erlei. Erlei, mostra pra gente o vídeo que a Mariana separou pra gente, que a Mariana e a Fernanda separaram, vai. Mas quando você chega do trabalho. Descanso, vou dormir. Vento pra outra jornada. Sento no sofá e assisto televisão. Várias coisas, né? Lava roupa, louça. Toma um banho e descansa, né? Fazer comida. Toma um banho. Arroma a roupa. Lava roupa. Relaxa no sofá. Passa a roupa pro dia seguinte. Depois como alguma coisa e cama. Ajuda ela com as atividades da escola. Toma um banho e vou dormir. Arruma a casa, faço comida. Fazer a comida e botar a comida. Faço serviço doméstico como qualquer outra pessoa, né? Adiantar tudo que eu tenho pra fazer. O pai dela, a gente divide tudo, né? Procure me ajudar em tudo, mas às vezes nem um pouco o suficiente, né? Mesmo assim, pesa muito pras mães e pras mulheres. É que a mulher tá sempre à frente do serviço doméstico. Você acha que você consegue descansar e relaxar? Não, não consigo. Não. Eu tento. Você tá sempre com a sensação de cansaço. Quando eu tô em casa, eu tento mesclar, né? Cuidar dela e curtir um pouco com ela. Então na sua folga você ainda limpa a casa, cuida da casa? Até mesmo no final de semana, quando eu não trabalho, tem as coisas das funções de casa. Ela não tem culpa de eu ter essa sobrecarga. Eu queria poder parar pra descansar um pouco. Não tem como parar, né? Você não tem como parar. Você tem que continuar. Você se sente esgotada de alguma forma? De várias formas, tanto físico quanto psicológico, né? E eu não cuido dessas duas partes de mim. Já abandonei. Nossa, já abandonei. A maioria das mulheres trabalham fora e elas chegam e essa obrigação continua sendo delas. É assim, é um pouco inimaginável. Claro que tem exceções aqui, como ele falou, que ele divide tudo. Mas a mulher, se você chega numa casa de alguém, de um casal, e aquela casa tá aquela sujeira, que quem é a porca? Exato. A mulher. Filho mal educado, quem não educa é a mãe. Porque então não tá justo. Se a gente divide as contas, se a gente trabalha, faz tudo, tem que ter essa divisão também. Ou uma coisa, ou outra. Ou a gente fica só com a casa, ou eles dividem também. Sim, porque se não... E nesse sentido, algo que assim, como homem, sempre me incomodou muito, é esse tipo de frase, de dizer assim, ah, mas ele também ajuda em casa. A minha função como homem não é ajudar em casa, a minha função como uma pessoa que mora naquela casa é cuidar daquela casa. Também. Então assim, independente de ser homem ou de ser mulher, eu moro ali, é o meu espaço. Se tem filho, são meus filhos também. E aí, os reforços que você tem a isso, quando você vê algumas figuras. Ah, mas por que ele cozinha? Ah, mas por que ele faz isso? E torna-se um super-homem? É o Rodrigo Hilbert. É o Rodrigo Hilbert. Então assim, você só reforça essa ideia de que assim, não, não é. O Rodrigo Hilbert é só uma mulher comum. Sim. É. E se ele não fosse homem, não teria essa visibilidade. Se ele não fosse homem, ele não ia estar na TV por fazer isso. Quem faz o que deveria fazer vira uma coisa assim extraordinária. Mas é o que deveria ser feito. E eu só queria relatar uma situação que eu acho muito interessante, porque, como a Mari falou, né, ela olhou, ficou cinco minutos para entender, ou como a Miriane disse, né, isso é normal, né? Então como um adolescente vai vencer isso? Foi exatamente o que eu senti. Então, na hora que eu vi o tema da redação, eu falei, que tema difícil. Então, como é que os seus alunos se saíram? Eu estou curioso para saber disso. E aí foi uma discussão que a gente teve que foi exatamente isso. As meninas tiveram maior facilidade para fazer, porque elas tiveram exatamente essa vivência e os meninos, em muitos casos, não entenderam o que era para fazer. E aí, o que eu digo? Você tem uma série de condicionantes que são culturais, que são religiosos, que são históricas, que são familiares, que se reproduzem aí na família. E que ele fala assim, mas por que isso é um problema? E aí, até um aluno falou, ai, professor, mas o tema da redação do Enem vai ser sempre algo que o governo não consegue resolver. Eu falei, não, não é isso. É algo que a gente precisa pensar. Porque ele é invisível, esse trabalho, por quê? Porque a gente acha que é natural, que é um destino biológico da mulher fazer esse serviço de casa. E não é. Então, minha mãe, quando eu tinha oito anos de idade, ela me ensinou a cozinhar. E, assim, do alto da simplicidade dela, e ela é uma mulher fantástica, não tenho palavras para descrever ela, ela me falou uma coisa muito simples. Ela falou assim, você tem que aprender a fazer porque a sua esposa não vai ser a sua empregada. E, assim, aquilo me impactou aos oito anos de idade. Olha aí, vamos ler aqui, eu quero a opinião de vocês. Muita gente se manifestou nas redes sociais achando que esse tema é muito difícil. Qual a leitura social que a gente pode fazer dessa reação? De que as pessoas realmente não estão preparadas, né, no sentido de lidar com isso, de entender, de entender, de minimamente, se eu fiquei cinco minutos ali pensando, levando em consideração que eu sou uma pessoa que também estudou, faz parte da nossa sociedade, trabalho com pessoas, faço esse serviço dentro de casa. Se eu, que estou dentro desse repertório e tenho informação, demorei para entender, eu imagino quem está fora dessa bolha aqui que a gente está conversando, que a gente tem autoridade para falar, um professor de história, uma advogada, uma psicóloga. Então, você é apresentadora, lida com o contexto social de forma dinâmica e direta. Nós temos uma autoridade para falar sobre. E quem não faz parte disso aqui? Então, eu fico imaginando que as pessoas... Tem gente que ainda não entendeu. Não entendeu nada. Não entendeu nada. Que invisível. Da onde? A gente não consegue problematizar. É multifatorial. Até na área do direito a gente pode falar sobre esse assunto. Com toda certeza. E assim, onde eu vejo a parte financeira da mulher acaba sendo muito prejudicada e onde, nos meus processos, eu sempre falo quando, em ação de alimentos, quando um casal vai se separar, que tem que ser levado em consideração o capital invisível da mulher. Por quê? Normalmente a gente faz uma tabelinha com tudo que tem que entrar no valor da pensão. Só que quem vai morar com a criança, que 99% dos casos é a mulher, vai investir uma coisa que vale dinheiro, que é o tempo. Porque essa mãe, ela não vai poder ter dois empregos para ela crescer mais. Ela não vai poder, às vezes, fazer uma pós, um mestrado. Por quê? Porque à noite ela tem que cuidar dos filhos. De dia, eles estiveram na escola. À noite, ela tem que estar com eles. Agora, esse homem, não. Ele vai, ele pode ser livre, trabalhar em dupla jornada e crescer financeiramente. Gente, então isso, eu sempre falo que tem que ser considerado esse tempo da mulher, esse tempo, esse capital invisível dela investido. Mas, infelizmente, nosso judiciário caminha a passos lentos nesse reconhecimento. Mas eu continuo na luta. Eu acho que isso tem que ser considerado. A mulher, ela tem um prejuízo financeiro muito grande por pegar tudo para si. É tudo para ela. Hoje em dia, crescer financeiramente o patrimônio, cuidar dos filhos, tudo é ela. Até no próprio casamento, tem o casal, os dois trabalham. Agora, se tem uma mulher que ela viaja 15 dias e deixa os filhos com o marido, nossa, ela é muito mal vista. Abandonou a família. Agora, o homem, nossa, trabalha 15 dias fora, que homem trabalhador. Então, assim, é isso que homem, trabalhador. A mulher, não, nossa, que mãe relapsa é essa? Daqui a pouco vem o conselho tutelar buscar a criança na casa. Então, é complicado. No casamento, também acontece isso, doutora. Às vezes, o homem, às vezes a mulher não trabalha fora. Aí, o homem se acha superior porque ele trabalha fora e ela só trabalha em casa? Muito. Não é considerado o trabalho de casa. Ele não é considerado, não é remunerado, não tem férias. Mas o pior de tudo é que ele não é minimamente reconhecido. Eu cheguei, eu trabalhei o dia inteiro, eu quero chegar, deitar e descansar. E a mulher? E a mulher que ficou em casa também? Aquela mulher que não trabalhou fora. Eu, particularmente, prefiro mil vezes trabalhar fora do que ter que ficar dentro de casa. Porque é um serviço que não acaba, ninguém reconhece. E ele se reproduz, né? Ele se reproduz por cima dele mesmo. E ninguém reconhece. É algo que nasceu pronto. Então, não. E não é reconhecido, infelizmente. O homem e eu que falaram ali. Eles chegam trabalhando fora, eles chegam e vão deitar. A mulher trabalha fora, faz tudo, chega e vai fazer o serviço. A mulher tem que parar com isso. Tem que falar, ó, acabou. Um dia sou eu, outro dia você. Vamos dividir isso aí. Ah, boa. Vamos falar sobre soluções possíveis? Vamos. Isso é uma coisa. De repente, planejar. Todo mundo que mora na casa, às vezes até os filhos também, já chegam numa idade que dá pra ajudar também, não é? Com certeza. E é a idade ideal pra começar a incutir esse tipo de ideia. Ó, você mora aqui, esse espaço é seu. Você tem que zelar e cuidar por ele. E tal como a sua irmã, a sua mãe ou o seu pai, tá todo mundo morando aqui, tá todo mundo cuidando. Então, essa ideia, né, de um senso coletivo de cuidado, isso tem que ser incutido desde pequeno. Boa. Mas pra isso, vou trazer um alerta aqui, que daí entra a parte que eu vejo todos os dias na clínica, que é, mulher, você precisa sair dessa posição de achar que você tem que dar conta de tudo. Senão, você não tem senso coletivo, senão você não entende que você tem que dividir o serviço. Muitas vezes, em muitos casos, é muito comum que a mulher, ela nem sabe que ela está nessa postura de tomar conta de tudo, de jogar tudo nas costas e fazer tudo que tem que ser feito. Então, se essa mãe também não sai dessa posição... Porque ela nem percebe. Ela não consegue dividir, ela não consegue delegar essas funções, ela não permite que o marido tenha também, por exemplo, esses comportamentos, porque está tão empregado nela que ela tem que dar conta de tudo que ela nem vê. Eu vivo isso hoje no meu relacionamento, me policio muito na terapia, ô santa terapia de semanal. A psicóloga faz terapia também? Claro, pelo amor de Deus, se você não faz, o psicólogo tem que fazer. Então, eu me policio muito em casa, porque eu também venho de uma geração onde a minha mãe, nossa senhora, deu conta de tudo, dá conta de tudo até hoje, meu pai se ausentou um pouco das funções, mesmo sendo um pai muito presente. E hoje, em casa, eu vejo que se eu não me tocar, eu já estou fazendo tudo e quando ele chega, meu noivo chega em casa, já está tudo pronto, eu fico, meu Deus, mas daí ele vai chegar aqui e ele não vai ver nada disso. Como é que eu vou explicar para ele depois que eu fiz tudo isso, sendo que ele não viu? Não viu. Então, eu venho me policiando agora de dar o espaço dele fazer, dele deixar, de eu não tomar conta, vou sair, vou fazer outras coisas, por quê? É tão instintivo, parece, que quando você vai perceber, a casa já está toda limpa. E sem culpa, você tem que fazer sem culpa, porque tem mulher que faz isso, mas ela se sente culpada, ai, eu estou deixando de cumprir com algo que era eu que tinha que fazer, e eu estou faltando com o meu papel de mulher, e não pode. E acho que a gente tem que começar por nós, né, que somos mães também, muitas vezes a gente exige diferente do filho homem e da filha mulher, o filho homem a gente deixa naquela folga e a mulher a gente exige ali, então acho que começa aí por nós mulheres também, para mudar essa conscientização, e mulheres que têm marido folgado, vamos fazer eles ajudarem, por favor.